e fala galerinha beleza seja bem vinda mais um vídeo do canal gente eu tô aqui na casa aqui mano não sei se tem gente mano mas aqui a banda é nada a mãe já tá nessa situação da mãe gente também na casa que eu não sei se assombrado mais um negócio que é foda já começa a ser trancada mano o neguinho tá bêbado e a casa é abandonada a família o cara tá bêbado e a casa é abandonada ele tava com a família tá aqui dentro mano não vai ter como gravar esse vídeo aqui foi melhor que a casa não ó sinistrax e a gente vai para isso aqui casa super abandonada foi a gente ou galera e não tem como nós entrar aqui mano e bora super antigo mano ó as ideias do negócio antigão mano galera se desse para a gente entrar aqui dentro da casa a gente tem entrado mas tá tudo trancado cara cara tá chovendo também tá chovendo também tem agonha aí de casa de casa de casa e aí 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 a sala aqui ó nossa casa está conservada olha para isso você é louco e aí e aí Rapaz, isso aqui é família. Nossa, casa irada, mano. Olha pra aquilo ali, família. Ué. Ó, pelo jeito. Os familiares é aquilo ali, ó. Lixo, lixo é mato. Ó. Tem alguém aí? Vou tentar abrir aqui. Ó. 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 Vem aqui, rapaz, pra tu me ajudar. Família, pra gente aqui. Teve um tempo atrás. Não tava gravando pra dar pouco pro vídeo. É, tem um tempo até aqui que tinha um rapaz aqui sentado aqui, entendeu? E não, não era a gente, mano. Entendeu? Quer dizer, era a gente, mas não tava aqui, entendeu? Ai, não sei se é verdade essas coisas aí, mano. Aí, o povo, mano, ó. Zoando, ó. Tem gente aqui gravando. Eu vou sair dessa casa aqui, tá caindo de logo. Família. Se inscreve aí no canal, deixa bastante like aí. Eu tentei rebentar aqui, mas não deu, não. Entendeu? Tô indo embora, mano. É, um tempo atrás tem gente aqui, ó. Sentado. E pelo que eu fiquei sabendo, tem uma mulher macumbida, essas coisas, entendeu? Fazer ritual, macumba, as pessoas. Entendeu? E tá entrancado, mano. Acho que morreu a mulher. A mulher morreu. Pra vocês que estão inscritos, já deixa o like aí. Pra quem não é inscrito, deixa o like. Estamos aqui junto, todo mundo. Me lembrou toda, ó. O rapazinho tá ali, bêbado, filho da peste. Bêbado, bêbado. Ei, fala palavrão não, vagabundo. Bêbado só a merda. E eu tô saindo fora. Já se inscreve aí no canal, gente. Ó. Casarão. Família. Pra vocês que quer que a gente volte aqui hoje à noite mesmo, já deixa o like aí. Se inscreve. Família. Pra vocês que deram like aí no último vídeo aí que eu falei que era pra deixar aí 50 likes. A meta de 50 likes. A gente vai voltar à noite naquela casa, mas se desgramar daqui, tá bêbado. Só uma merda. Mas a gente vai voltar lá à noite. Vamos cumprir o que a gente falou. E tamo junto. E essa casa, gente, pelo jeito é cabulosa. Já senti uma presença ruim pra caralho, entendeu? Ó. E família. Deixa bastante like aí hoje. Talvez hoje é porque aqui em Minas Gerais tá chovendo muito. Alô, galera de Cachambu. Tamo junto. Misturado. Deixa o like aí, família. Me endurei também aí. Cozinha. Tamo junto. Alô, Bahia. Daquele jeito. Tamo junto. Tá o miserável lá, ó. E o negócio aqui é assustador. Eu vou entrar aqui só pra vocês verem, mano. Ó. Ó. Pra isso aqui, família. Rapidinho, cara. Ó. Ó. É. Ó o banheiro. Tem alguém? Tem alguém aí? Já pensou se fosse uma questão da caixa lá dentro? Família. Geladeira, cara. Tudo abandonado, mano. Teto. Super acabado, cara. Você é louco. Já pensou se aparecesse alguma pessoa aqui dentro? Tem alguém aí? Tá de casa? Gente do céu. É pra aquele ali. Copo. Meu Deus do céu. Tá de casa? Tem alguém aí? Ó. Vocês viram. Não tem ninguém aqui. Tô trancado. É. Pelo jeito mesmo. Tem galinha, né? Galinha tem. Mas tem gente aqui. Que mora aqui. Vizinho que tem aqui. Cria galinha, né? Família. Galerinha linda do meu coração. Valeu por se inscrever no meu canal. Já deixa o like. Obrigado por tudo aí que você está comentando aí, entendeu? E... Super obrigado por você estar se inscrevendo e assistindo meus vídeos. Não sei se vocês gostam dos meus vídeos e conteúdo da hora super legal. Então, eu tô me arriscando aqui, mano. Invadi a casa aqui sem... Entendeu? Sem ninguém poder me permitir. Se inscreve no canal. Deixa bastante like. E... Valeu pro próximo vídeo. Vamos... Tá aí junto e misturado. E eu tenho uma super lenda da hora. Comenta aí, gente. O que vocês querem. Comenta aí se você está gostando ou não. E tamo gente misturada. Falou? Tchau.